Vamos falar de outro caso, porque aqui é uma notícia atrás da outra. Uma travesti foi presa, suspeita de matar um homem de 30 anos, durante uma festa em um condomínio de ranchos em Buritama, na região de Araçatuba. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Aqui está Jéssica Tábuas, ao vivo, para explicar para a gente o que aconteceu, o que teria motivado este crime. Jéssica, bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todos, uma ótima semana para a gente. Olha, esse caso foi no sábado à noite. A polícia chegou até o local informado e já encontrou a vítima sem vida, viu, Sandro, com vários ferimentos de faca pelo corpo. Segundo parentes da vítima, que estavam ali no local, quem teria matado o homem de 30 anos era uma travesti que também estava nessa festa em um condomínio de ranchos de Buritama. Mas depois do crime, essa travesti, então, teria fugido. A polícia decidiu, Sandro, começar a fazer buscas pela cidade e encontrou a travesti de 46 anos segurando uma faca e com a mão toda suja de sangue. Como ela estava ferida, a polícia levou ela para atendimento médico e depois ela acabou sendo presa. A polícia informou para a gente, Sandro, que os dois se conheciam, viu, a vítima e a travesti. Mas o motivo do crime ainda não foi esclarecido. Por isso, as equipes policiais estão investigando esse caso. Tá certo. Triste, né? Lamentável um caso envolvendo morte aí, uma briga, uma discussão. Agora resta saber se era um caso antigo, já que os dois se conheciam, né? Saber aí se é algo antigo ou algo que surgiu lá no momento, né? Saber de possíveis testemunhas, tudo isso vai ser apurado pela polícia. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações.